Pelo amor de Deus. Bem, imagine você ser preso porque você participou de um assalto onde você lucrou a quantia de 10 reais. Rua Soldado João Carlos de Oliveira. O que aconteceu aqui? Bom, foi por volta de 5h30 da tarde do sábado, quando a Guarda Civil foi acionada que houve um roubo contra um comércio aqui. E quando a Guarda chegou já puxou as imagens e passou as características. Próximo ao CIAE, um deles foi detido. Ele falou, não, eu estava mesmo, só que eu não estava armado, quem estava armado é o outro, eu só recebi 10 reais para praticar o assalto. Bom, com esses dados, a guarda, um dos guardas, a equipe, foi até a residência apontada pelo rapaz que participou do assalto e recebeu 10 reais. E foi atendido por familiares que passaram todas as identificações, toda a documentação. E dessa forma, o que recebeu 10 reais foi preso em flagrante, enquanto que o rapaz que estaria armado foi aí indiciado indiretamente. Então, é questão agora de tempo para que ele seja preso. Portanto, a rapidez da comunicação fez com que esse roubo acabasse sendo frustrado. Com imagens de Lenene e Rubinho Queiroz aqui, Rua Soldado João Carlos de Oliveira, para o programa do Rubinho. É impressionante, por 10 reais a pessoa vai presa, por 10 reais, porque aí é o roubo, né? Agora, participar de um roubo, a partir dele fica 10 reais, vocês vão desculpar, está no desespero, aquilo que eu falo, cada vez mais pessoas que não têm, não é do crime, ah, você está fazendo apologia ao crime porque a pessoa que assalta é profissional? Não, não estou fazendo apologia ao crime, mas a realidade é essa. Quem realmente é do crime, vai para o assalto, sabe exatamente o que quer e não vai tirar simplesmente daí. Ataca carro forte, banco, como nós estamos vendo, e infelizmente acontecer. Esse tipo de assalto é o mais perigoso ainda, porque qualquer reação da vida pode terminar baleada, então vamos falar de latrocínio. Imaginou uma pessoa perder a vida por causa de 10 reais. Então, tem que ficar preso mesmo. E daí você que está acompanhando, lembre aí, você pode mandar com o nome completo, bairro, de que forma está nos acompanhando, e eu quero, pelo WhatsApp, 1999-9412-6655, para você concorrer a uma pizza daqui a pouquinho, vamos ter uma pessoa sorteada, que vai retirar na próxima sexta-feira. E você que está pela cidade, manda uma imagem para a gente, aí 15, 20 segundos de um vídeo, que você achou interessante, uma paisagem, tanto é que daqui a pouquinho nós vamos ter aqui uma imagem que a Flávia acabou de receber, né Flávia? É, porque o que não falta é lugar bonito, né? Exatamente. Então, se você estiver em um lugar bonito, você manda aqui para a gente. E se você estiver em bonito no Mato Grosso, manda para nós também. Gente, agora nós vamos falar sobre jazz. Ai, 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 e é muito importante, eu não quero ver. Não falta oportunidade de você viver a vida, praticar esporte, praticar dança, praticar música aqui em Dayatuba. Não falta.